Tchau, ragazzi! Ah, clica muito forte, velho! Tchau, ragazzi! Tchau! Como é o barro? Vocês tanto pediram que estamos aqui hoje dando algumas dicas pra você que quer fazer a sua cidadania italiana por conta própria e vamos contar por que que a gente resolveu contratar uma assessoria e não fazer por conta própria e o melhor de tudo, conta aí, mozão! A gente vai também dar dicas de como você reduzir os riscos se você quer economizar e fazer por conta própria. É isso, fechou todas. Bora lá pro vídeo, pessoal! Bora lá! Conversando com vocês, eu já entendi que o maior interesse de vocês aqui no canal é fazer a cidadania italiana por conta própria. Vocês querem, enfim, não ter que gastar toda aquela grana enorme pra ir pra Itália, fazer a cidadania, que inclusive tem um vídeo aqui nesse canal sobre todos os custos da cidadania italiana, então comprovamos que não é nada barato. Então a gente tá gravando esse vídeo, gente, pra tentar te ajudar e dar as dicas pra você que quer fazer a final por conta própria. Exato. Então, a nossa ideia inicial era fazer por conta própria. Fui atrás de todos os documentos, toda a etapa Brasil eu consegui fazer as retificações, deixei tudo organizadinho e aí chegou no momento de tomar a decisão. Como vamos fazer? Vamos fazer por conta própria ou vamos contratar uma assessoria? Basicamente, a parte Brasil foi realmente toda feita por conta própria e daí na hora de ir pra Itália a gente teve que tomar essa decisão. Meu, a gente vai continuar fazendo por conta própria ou a gente não vai arriscar e vai contratar uma assessoria pra nos ajudar. Então quem nos segue já sabe que a gente tem uma empresa que trabalha com tecnologia, com marketing digital, design e a gente trabalha remoto, né? Home office. Então a ideia de ir pra Itália não era lá ficar de férias, era de ir lá aproveitar a viagem, curtir, mas também trabalhar. A gente tem reuniões, periódicas com o time. Entregas, prazos. Reuniões com clientes, negociações e tudo mais e a gente precisava ter essa tranquilidade pra estar trabalhando lá também, né? Fazendo o nosso horário lá como a gente faz aqui no Brasil, né? Então, a gente precisava, né? Desse tempo lá disponível pra trabalhar e é um país que a gente não conhecia, quer dizer, conhecia só por fissagem e a gente não comunicava tão bem, não falava o italiano e a gente começou então a fazer toda essa busca pelos documentos e em paralelo a isso eu encontrei um curso que é um curso do seu Macholi, né? Isso? Que é um brasileiro também que ele ensina a fazer a cidadania toda por conta própria. Ele tem todo um curso, é bem interessante, a gente comprou o curso, inclusive a gente vai deixar o link aqui na descrição, né? aí nos comentários, pra quem quiser comprar esse curso que é um investimento que, pô, tu economiza horrores lá na frente, né? Se tu realmente conseguir ir por conta própria. Mas aí, a gente tava fazendo o curso, tava aprendendo e começamos a dar os próximos passos e foi onde a gente chegou na tomada de decisão de contratar uma assessoria. Foi quando a gente foi buscar a comune, o lugar que a gente iria fazer a nossa cidadania. E a gente entrou em contato, né? O Mattioli, ele traz alguns modelos de e-mail, ele explica como encontrar o contato da comune e tudo mais, é bem bacana. E aí, a gente foi lá e fez uma lista de cerca de 60 comunes. A gente encontrou os e-mails, a gente mapeou, fez uma planilha e tudo e mandamos e-mail pra todas. Só pra vocês terem uma ideia, das 60, a gente teve 5 respostas, 4 falando que não faziam o processo de cidadania e uma falando que fazia, só que demorava lá 6 meses, um ano e era inviável pra nós ficar todo esse tempo lá. Até porque, como turista, tu tem 3 meses e aí quem tá fazendo a cidadania pode tirar o permesso de sojourno pra ficar mais tempo, mas acompanhantes não. Então eu teria que ficar sozinho até o processo acabar. Então foi aí que a gente tomou a decisão. Pô, entramos em contato com 60 comunes, a gente ficou, lembra, a gente ficou umas 2, 3 semanas buscando comune, mapeando quantidade de habitantes, que o ideal é no mínimo tanto, no máximo tanto e tal. E aí a gente se frustrou muito por ter recebido poucas respostas e a maioria negativa. E é ali que a gente tomou a decisão. Não, vamos contratar uma assessoria, vamos buscar por esse apoio, porque a gente precisa desse tempo lá pra estar trabalhando e a gente também tem que dar certo, né? A gente não podia ir lá, fazer todo esse investimento e aí ainda voltar sem a cidadania. Então, pra você tomar a decisão se você vai ou não vai fazer a sua cidadania italiana por conta própria, é bom ter total ciência de todos os riscos. E uma delas é não saber o italiano. O italiano, gente, vai te tratar muito melhor se você ao menos estiver se esforçando pra falar o idioma deles. Então, faça um curso de italiano. A gente já falou do Henrique, do nosso professor, a gente já falou do curso da Giulia. Então, se vocês quiserem essas indicações, venham falar comigo no Instagram que eu passo pra vocês, porque o italiano, gente, é fundamental. Não! Eles não falam que nem as novelas da Globo, Terra Nossa, que nem nossos paredes aqui do interior. É muito diferente. É muito diferente. Então, por favor, não seja inocente nesse ponto e aprenda o italiano pra ir lá. Porque daí, falar o italiano, se arriscar a língua, se colocar a prova, se expor, é uma nova fase do seu aprendizado da língua italiana. Então, lembre-se que não vai ter ninguém lá pra te ajudar. É só você e você. Isso é um mozão, talvez, que você levar junto. Então, não tem ninguém, gente. Você tá do outro lado do oceano, sozinho, vivendo uma cultura completamente diferente da sua. As coisas não funcionam lá da mesma forma que funcionam no Brasil. Então, o básico é conseguir se comunicar, saber pedir ajuda quando você precisar. Porque uma hora você vai precisar. Só pra vocês terem uma ideia, a gente ficou oito meses fazendo o curso de italiano com o Henrico. Uma ou duas vezes por semana, mais os teminhas de casa e tudo mais. E a gente chegou lá, caímos no aeroporto de Roma e eu fui pegar o carro que eu tinha alugado online e só no Oi eu já tive dificuldade e a mulher já quis falar inglês comigo e já desenrolei de outro jeito porque não rolou o italiano de cara. Eu fiquei, acho que por umas duas semanas falando espanhol, inglês, português, italiano junto. Tudo misturado. A minha cabeça doía, gente, fervia porque assim, eu fazia muito esforço, eu não conseguia. Claro que depois a coisa desenrola. Depois vai. Mas eu tive uma certa dificuldade, então eu recomendo que você aprenda italiano. Qual que tu vai falar agora? Malereto. Cramento. Porca miséria. Porco de... Porco zil, né? Porco carne. Porco carne. Cramento. Isso o YouTube deve desmonetizar. Ih, nem... A gente nem monetiza mesmo. Agora, por enquanto. Por enquanto, nos ajudem, galera. A gente precisa monetizar esse negócio aí, né? Pô, galera, vamos lá. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Ó, o que que tá nos fazendo não monetizar hoje é que a gente precisa ter tantas mil horas de visualização e o pessoal vê até o ponto e para. Fica até o final com a gente hoje. As dicas boas vão se chegar no final. É. E os mil inscritos finalmente a gente conquistou graças a vocês. Hashtag vocês são incríveis. Outra questão é que você tem que avaliar se você está disposto a correr esse outro risco. Ir para a Itália gastar todas as suas economias ficar os três meses e voltar sem a sua cidadania italiana porque tudo pode dar errado. Com uma mão na frente e outra atrás. Exatamente. Então, se você está disposto a correr esse risco lembre-se é importante frisar aqui que tu não vai chegar lá na comune e as pessoas vão estar super dispostas para te ajudar. Deixa eu te falar um ponto aqui que é importante, tá? O processo de cidadania ele é algo burocrático e ele dispende muito trabalho por conta da comune. Então, todas as certidões para você ter uma ideia no nosso caso foram 12 ou 13 certidões até chegar a minha nascimento, casamento todas as certidões o pessoal lá da comune eles tem que reescrever tudo digitalizar tudo tem um trabalho longo ali aí tu tem a tradução juramentada e aí depois disso eles tem que reescrever a tua certidão de nascimento em italiano reescrever a tua certidão de casamento e averbar lá em italiano então é um trabalho maçante tem comunes que fazem um por vez né? Que é por exemplo assim ah, faz um agora daqui um mês e meio dois, acabou pega outro então imagina só quanto tempo demora até encaixar conseguir a higiene e tudo mais então é um trabalho cansativo maçante e não são as comunes não são todas as comunes que fazem a grande maioria não faz além disso se você acha que tudo na Europa funciona muito melhor que no Brasil você está completamente errado gente, existe uma coisa na Itália chamada dolce far niente nem todo italiano gosta de trabalhar e nós brasileiros somos conhecidos lá como um povo que trabalha muito porque eles não gostam de pegar no pesado tá? não dá pra generalizar sem generalizar que tem italianos muito trabalhadores inclusive mas geralmente na comune é um processo muito longo trabalhoso então a pessoa que vai fazer isso pra você ela realmente tem que gostar muito de você e muito com a sua cara e gostar muito de trabalhar porque não é nada simples pra eles então tenha em mente isso pra tomar sua decisão é, tenha em mente que é o funcionalismo público num país do dolce far niente a nossa experiência na prática a gente viu o quanto foi vantajoso ter assessoria o quanto vale a pena nos primeiros dias já então no aeroporto ali eu desenrolei apesar de não bater muito ali o italiano mas consegui falar o inglês e um portunhol enfim e desenrolei aí saí de lá com o carro aí a gente tinha o primeiro passo o quality fiscal e a gente tinha um apontamento que é um agendamento a gente atrasou uns 15 minutos e ali a gente já viu o quanto valeu a pena a assessoria porque ela foi lá falou a língua deles conseguiu porque lá tudo precisa do apontamento que é o agendamento nós chegamos atrasados eles não gostam disso nós teríamos perdido teríamos que marcar para outro dia semana na outra semana imagina nós tentar convencer o cara sem o italiano nossa senhora tragédia nós íamos sentar em posição frontal e chorar aí ela já desenrolou e conseguimos fazer aí a gente foi na questura que a gente precisava fazer o documento declarazione di presenza que é para tu mostrar que tu está morando lá na Itália para tu conseguir fazer a cidadania por lá tu tem que comprovar que tu está morando lá e ali faltou alguns documentos do nosso aluguel e olha só é um local como é que tu diz é um pouco inóspito tinha 100 pessoas na fila refugiados da guerra da Ucrânia imigrantes que estão morando na rua lá querendo regularizar a situação é uma fila esposas maridos de cidadão italiano querendo pegar permesso de sojourn enfim o nosso declarazione di presenza é a última prioridade para eles então eles atenderam todo mundo e a gente ficou esperando ficamos duas horas lá na fila quando chegou a nossa vez ah faltou tal coisa vem o outro dia um guarda não muito simpático porque ele tinha que gerenciar todo aquele povo na porta sim faz todo sentido aí a Andrea já desenrolou já pegou o nome do cara já pegou o documento exatamente que precisava e depois quando a gente voltou no dia seguinte ela já foi direto daí a gente pulou a fila porque a gente tinha vindo no dia anterior então só isso já valeu porque a gente ia perder aí no mínimo a gente ia perder uma semana de Itália para resolver esses dois problemas do Código Fiscal que a gente atrasou e do Declarazione di Presenza que faltou do documento então aí a gente viu o quanto fazia sentido ter assessoria tem esses detalhes muito específicos de cada comune de cada local que isso tu não vai encontrar no YouTube nenhum curso de como lidar de como fazer né então normalmente os cursos explicam o caminho que dá certo né e os gaps os erros no meio do caminho normalmente eles são quando fogem da curva né então não tem como documentar todos os problemas que podem acontecer mas ao mesmo tempo aí a dica ali do curso do Mattioli que a gente quer dar para vocês é que ele tem muitas dicas e ele também tem um trabalho que ele faz uma espécie de consultoria para quando você precisar tirar alguma dúvida ou estar em uma situação emergencial como essa então tu pode entrar em contato com ele acho que ele cobra um valor a hora para isso e aí ele te tira uma dúvida aqui ali e lá para resolver um problema ali cabeludo que tu não está sabendo gerenciar lá na hora né então é muito interessante ele tem todas as etapas eu particularmente depois que eu peguei o curso me deu mais segurança para a gente fazer por conta própria mas para nós o que pesou muito foi encontrar essa comuna a gente queria também resolver logo a gente já estava meio se programando para ir já estava não lembro se talvez nós já estava até com a passagem comprada sabe eu lembro que estava meio assim e aí a gente pô não vamos pegar a assessoria é e não a André apareceu na nossa vida assim né meio sem querer querendo a gente pensou é para ser é então já já fluiu a negociação com eles a gente acabou fechando com eles a gente tinha uma uma verbinha ali reservada que a gente poderia investir nisso e foi o que a gente decidiu fazer mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não tem essa verbinha sobrando ali que é um custo extremamente alto e que precisam muito realmente fazer por conta ou faz ou não faz ou é por conta então é por isso que a gente está fazendo esse vídeo dando essas dicas aí para vocês outro grande risco que você pode correr se for fazer a sua cidadania italiana por conta própria é a parte de alugar um imóvel para você o italiano gente principalmente no norte ele é muito desconfiado então só para negociar com uma pessoa que não é italiana já vai enfrentar maiores resistências eles pedem o calção né você tem que pagar com antecedência antecipadamente e nós tivemos uma experiência também parecida com as comunes com alguns sites de aluguel a gente mandou a gente usou o Airbnb e a gente mandou ali para 10, 12 anfitriões no Airbnb e a gente encontrou alguns sites de imobiliárias e sites assim tipo aqui no Brasil tem tipo o Zap que tem várias imobiliárias Viva Real o Zap que tem várias imobiliárias a gente foi lá mandou a gente teve pouquíssimas respostas então vários imóveis que a gente mandou lá 10, 12, 15 e-mails a gente recebeu 2, 3 respostas também isso também foi um dos motivos pelo qual a gente optou pela assessoria para auxiliar também nessa questão do aluguel do imóvel é claro alguma pessoa pode ter tido uma facilidade nisso de dar acertar em cheio em alguém que é super atencioso que se disponibiliza a ajudar e realmente alugar seu imóvel de uma forma mais fácil mas a maioria acho que não mas isso é 1 e 1 milhão né e tem o nosso caso que a maioria das assessorias já tem o aluguel embutido a gente pegou uma 100 porque a gente queria um imóvel um pouco maior porque a gente estava em 2 e a gente também precisava trabalhar então enquanto um está numa reunião outro está no quarto e ela conseguiu esse imóvel um pouco maior para a gente ficar inclusive tem vídeo aqui do tour pelo nosso apartamento quem quiser ver né é muito legal coloca no card aí com certeza então gente resumindo saiba que não vai ser tão simples conseguir esse aluguel estude bastante faça o curso do Mattioli pesquise vídeos no youtube para isso e vá para a Itália com menor risco menor chance de erro eu acho que dá para nós retomar né porque são 3 os formatos que você pode conseguir essa assessoria na realidade são 4 contando com aqui via Brasil pelo consulado esperar de 12 a 15 anos se você tiver muita paciência é o caminho também então vamos lá vamos pensar nos 4 4 opções que a gente tem hoje que você tem hoje para fazer a sua cidadania italiana então primeiro é pela fila do consulado no Brasil espera de 12 a 15 anos e consegue realizar a cidadania por aqui a segunda opção é ir por conta própria né que é pegar suas coisinhas ir lá desenrolar estudar o italiano achar uma comunidade boa conseguir fazer o aluguel tem mais riscos claro tem mais riscos mas é muito mais econômico né então tem que botar tudo na balança esse custo-benefício terceiro ponto o terceiro ponto a gente tem a opção de uma assessoria né que é o que a gente fez que é o maior investimento porque você tem o custo da assessoria e tu tem o aluguel e tu tem a passagem o deslocamento e se manter na Itália pelo período que pode inclusive agora tá passando de 3 meses né tem a gente ficou sabendo de um último caso aqui que levou 130 dias 150 dias então tá demorando mais então tem que se pensar que o aluguel por mais tempo o custo lá por mais tempo então essa opção que o Fabrício acabou de falar é muito mais segura porém mais custosa isso e a última opção do último vídeo que a Manu fez domingo passado que é a assessoria judicial que é fazer de forma judicial a cidadania contratando uma equipe especializada judicial você não precisa ir pra Itália você tem alguém que faz tudo isso por você o processo vai em torno de uns dois anos de um a dois anos ou se tudo fluir muito bem pode sair antes então tu vai gastar menos porque tu divide esse valor com outras pessoas enfim pode ficar no Brasil menos custo então se você como nós quer tentar o risco ali de fazer por conta quer ir pra Itália quer ir pra Itália fazer lá ter essa experiência mas não ter esse custo de assessoria a gente super indica o curso do Mattioli ele tem canal aqui no YouTube também vamos colocar o link aqui também no canal dele mas esse curso vai tirar muitas dúvidas vai entender melhor o processo etapa Brasil etapa Itália ele tem uns checklists ele tem modelos de e-mail e tal é muito legal então o link vai estar aqui embaixo né use o nosso link pra comprar aí que dele fica sabendo lá ele lembra de nós e tamo junto já faz um brinque gente vamos mostrar pra vocês a página aqui do curso do Mattioli pra vocês verem se é isso que vocês estão procurando tá então ele tem várias ferramentas aqui que ajudam né mas o principal aqui é o curso que a gente tá indicando pra vocês né aqui tem um vídeo dele depois você pode seguir o canal dele também e aqui mostra né as etapas a gente falou tudo isso aqui pra vocês no canal na nossa trilha ali da cidadania italiana mas aqui ele dispôs de uma organização né um checklist etapa Brasil etapa Itália bem documentadinho bem organizadinho né explica tudo que vai ter no pacote né tem também uma garantia ali de tempo né se tu não gostar tu pode pedir o dinheiro de volta né mas eu particularmente pra nós ajudou muito ajudou muito também depois quando a gente voltou pra fazer toda aquela parte de cadastro no aire e tal eu não tinha muita ideia e eu fui pegando as dicas dali também né então aqui explica né os módulos que tem modelos de e-mails e-books tem várias coisas inclusas é bem interessante tá e aqui no final ele explica um pouco sobre o Machioli né se não me engano ele é de Curitiba e aqui a gente tem depoimentos de clientes pra quem é pra quem não é e aqui que você faz a aquisição né no meu modo de vista é um custo-benefício excelente não deixa eu começar de novo no meu ponto de vista o custo-benefício é excelente se tu transformar isso em euro dá menos de 200 euros e tu vai economizar 4 4.500 euros né então o custo-benefício é muito bom aí você clica aqui né e aqui que você vai fazer a aquisição do do curso aqui tu pode parcelar em até 12 vezes né então pô tu vai como é que tu falou Manu tu vai estar pagando vai já vai ter tu vai ter ido pra Itália vai conquistar sua cidadania vai ter voltado pro Brasil e tu vai ainda estar pagando seu curso 99 por mês uma mensalidade ali baixíssima né e tem todo esse conteúdo organizado e tudo mais então a gente super indica né pessoal pra nós foi bem útil espero que seja útil também pra vocês e é isso pessoal esperamos ter ajudado vocês com a sua cidadania conta própria dê like no vídeo se inscreva se inscreva no canal dê um like no vídeo compartilhe comente engaja com a gente vamos conversar e esperamos poder tirar algumas dúvidas de vocês também e é isso é isso arrivederci e